Olá meus amigos, minhas amigas, estamos novamente reunidos para dar início a mais um aumento jurídico, aquele nosso encontro semanal que tem uma significativa receptividade aqui na nossa coletividade, na nossa sociedade. Hoje ele já veio aqui vezes outras para tratar de assuntos sempre interessantes, sempre assuntos que suscitam grande curiosidade. Eu liguei, eu até lhe peço desculpas porque eu liguei em cima da hora, eu liguei num décimo minuto. Meu amigo, vamos bater o papo amanhã que eu tenho um assunto a tratar com você que tenho certeza que é de interesse da nossa coletividade. E ele, gentilmente, já era até um pouco tarde, vou ficar meus horários aqui, mas em seguida logo me dê uma posição, vamos sim, vamos começar. Então aqui está nosso amigo Franklin Bezerra, que já é da casa, me permite dizer assim, ele tem aqui total abertura porque eu já disse aqui, e repito, eu sou um admirador da sua performance profissional, já disse e repito e ratifico, porque eu sei que é um estudioso dessa área tão complexa, tão delicada, tão plena de pequenos detalhes, pequenos e grandes detalhes, que só um estudioso consegue transitar por ela com certa leveza. Meu caro Franklin, muito obrigado. Agora lhe digo de voz viva, diretamente, muito obrigado pela sua atenção com o nosso programa e você sempre é bem-vindo aqui, você sempre leva e qualifica o nosso programa. Então, eu quero inicialmente tratar com você, porque tomei conhecimento de um curso que você vai iniciar a conversa. A conversa de fundo, rigorosamente, não é essa. Mas vamos iniciar tratando do seu psicopatologia da personalidade criminal. É um assunto que levaria, demandaria horas e horas de boa conversa. Eu vi que esse curso seu já é um curso que você tinha engendrado ele e tal, e agora parece que ele vai ser dinamizado. Como é isso? Esse é o sétimo momento, já houve sete turmas. Certo, já é um curso que vem se projetando no tempo. Já é um curso que vem se projetando no tempo. Eu priorizo o número mínimo de pessoas, no máximo 15, para que a gente discuta certas problemáticas que obstaculizam o equilíbrio, a saúde mental, a segurança pública. E a gente vai fazer um estudo sobre aspectos, temas que são impactantes da sociedade moderna. Eram na sociedade antiga, com pouca pesquisa, e hoje em dia se consolida como algo que praticamente está aparecendo mais na mídia. Eu tenho feito algumas pesquisas de alguns cursos de São Paulo, Rio de Janeiro e tenho me deparado com esses temas sendo colocados como inéditos. E eu me divirto muito com isso, porque eu sempre faço um comentário. Eu parabenizo o grupo que está tentando fazer esses cursos, mas digo que desde 2000 que a gente trabalha com isso. Aqui em Jatim, Marcelo. Desde 2000. Desde que eu entrei na UFAO, como professor substituto, que eu venho trabalhando com psicopatologia criminal, com a leitura de filmes, que tem um contexto psicológico, que é muito importante isso. Isso não é um filme por si só. É o conteúdo psicológico do filme. O que pode ser discutido, o que pode enriquecer um discurso científico, sociológico, educacional. Já agora, meu caro Franco, eu não quero que você perca seu raciocínio, porque é bom que nós vamos aqui trocando ideias. Há uma obra de Dostoevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, chamado O Duplo, que ele trata justamente da esquizofrenia. E aí me chama a atenção o seguinte, o Dostoevsky, ele era engenheiro civil. Mas as suas obras são obras de cunho altamente psicológico, por chamar assim. Ele tem um crime e castigo, onde ele, eu acho, o melhor conceito que eu vi até hoje, de punição. Onde ele diz, em crime e castigo, diz evidente de forma subliminar, que esse castigo que a sociedade impõe a esses delinquentes, não tem grande relevância. Relevante é o castigo que ele impõe a ele próprio. Uma verdade absoluta, né? Na verdade. Absoluta. E o Duplo, ele trata de um esquizofrênico. Então eu queria fazer essa ressalva. E Dostoevsky foi tão importante sobre esse aspecto, que eu até hoje fico assim sem entender direito, que ele influenciou Freud. Era um dos autores que Freud referia. Pois é. Mas continue, por favor. Bem, exatamente isso que você falou. O sentimento inconsciente de culpa. Que é, psicanaliticamente, o nosso demônio. Demônio existe e existe. Ele se sinonimiza com a palavra sentimento inconsciente de culpa. Que é algo que faz com que você cometa um crime, ou cometa uma covardia, uma injustiça, uma intolerância com alguém, e depois se destrua pelo sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, ele é muito distorcido. Porque ele vem para mostrar que quanto mais a gente tiver aprender sobre nós mesmos, quanto mais a gente desenvolver capacidades, mais a gente vai conseguir amenizar o poder nefasto desse sentimento de culpa. Seria o pecado introjetado. Veja que não estou dando a conotação religiosa, um termo psicanalítico. Mas, se fica mais fácil de entender, seria uma coisa, você se punindo. O psicopata não tem isso. Não tem isso. Exatamente. A colocação sua foi genial, porque mostra que existe uma personalidade que é ausente desse sentimento de culpa. Quer dizer, ele não sente nada quando comete uma covardia, quando comete um absurdo contra toda pessoa. Isso não é deformação de caráter, não? Isso é uma perversão de caráter, uma deformação de caráter. Mas é isso e muito mais. Muito mais, né? É muito mais. Ô, Frank, você, meu carinho, desculpe eu estar lhe interrompendo. Não, fica. É porque eu tenho uma profunda curiosidade. Essa, existe uma área septal, se você está percebendo, existe uma área topográfica, mas eu digo anatômica, que seja um centro de culpa, de sentimento de culpa? Como é isso? Você pega? Deixa eu ver se eu entendi isso. Existe uma posição anatom-patológica. Por exemplo, o centro da fala. Sim. Certo? O giro de broca. Sim, certo. O centro cortical da fala. Existe o centro cortical da culpa? Não. Perfeito, não. É a mente. É a mente. É a mente e mais entendida como o coração do homem. Quando se fala de coração do homem na psicanálise, se fala um termo muito usado por um grande psicanalista social, chamado Eric Fromm, que proporcionou a compreensão de coração como uma coisa muito maior do que o órgão. Então, é aquela história. A diferença entre pessoas está exatamente no coração de cada pessoa. É na estruturação psicoemocional, sensibilidade, tolerância, narcisismo sadio. Então, existem situações, contextos que mostram que você pode ter traços de psicopatologia, mas sem que esses traços limitem você a um comportamento criminal. Eu quero entrar nessa área criminal. Já vou adiantando. Existe pessoa harmoniosa, equilibrada, padrão? Existe uma pessoa, existe um ser humano que tenha esse equilíbrio psicológico que sirva de padrão? Sirva de paradigma. Não, não. Não existe. De perto, não. Existem pessoas mais equilibradas, pessoas menos equilibradas, pessoas mais estáveis, pessoas menos estáveis, pessoas com uma capacidade maior porque as potencialidades são mais conhecidas e pessoas com uma capacidade menor porque a potencialidade não é conhecida. Existem pessoas que foram submetidas a maus tratos e essas pessoas têm uma tendência a dar o que recebeu. Até inconscientemente. Até inconscientemente. Que é aquela coisa, quando a gente estuda a psicanálise, existem várias contribuições. A maior contribuição para a psicanálise e essa psicanálise que eu acredito, e essa psicanálise que me dá um substrato forte, objetivo, para explicar personalidade criminal, é exatamente essa coisa do provimento ambiental. Família. Família. Família é a base estrutural de qualquer cidadão que vai aprender ou vai conviver em sociedade com os não da sociedade. porque nessa família, desde que essa família exija dele disciplina, disciplina e dê afeto, porque a grande riqueza dessa vida é afeto. Se a gente tivesse mais afeto nas relações, a gente se compreenderia muito mais. E é justamente isso que as personalidades patológicas, elas se apropriam desse saber e promovem desunião entre as pessoas, isso fragiliza as pessoas, isso faz com que as pessoas não entrem em contato com coisas sublimes que elas têm dentro delas. Porque o ser humano não é só porcaria, é porcaria, mas coisas boas têm dentro dele. Ele precisa descobrir. Esse é o grande papel do profissional de psiquiatra, psicanalista e psicólogo. A família psí. A família psí. Agora existem pessoas mais equilibradas, pessoas que tiveram muito afeto na relação familiar, mas também tiveram disciplina. Existem pessoas que têm um reconhecimento, têm um amor por outras pessoas, um amor gratuito, sem que eles precisem estar expondo isso. Existem pessoas que convivem com a ideia de diversidade de forma harmônica, sem julgar, sem praticar intolerância. Isso tudo tem a ver com pessoas mais próximas daquilo que a gente chama de normalidade. Normalidade seria um paradigma inalcançável. Mas próximo da normalidade existe muita gente. Agora, o meu caro Frank, me permita, voltando aqui especificamente para a psicopatologia da personalidade criminal, sobre o aspecto prático, porque nós telespectadores querem muito uma questão de aspecto concreto prático. Eu vou pegar, como exemplo aqui, psicopatologia da personalidade criminal. Vamos pegar aqui, que está tão em moda, o feminicídio, o indivíduo que maltrata mulheres. Eu posso dizer de cadeira a você, meu carismo, Frank, que eu conheço indivíduos que, tratando com outro homem, eles têm um padrão. Mas quando trata com mulher, é só na brutalidade. Como é que se explica isso? Tem alguma explicação para isso? Tem uma explicação específica para cada tipo de personalidade que a gente está avaliando. A gente não pode generalizar, mas existem homens que odeiam mulheres. Sem serem homossexuais? Sem terem uma prática homossexual. Certo. Veja só, a gente tem que ter muito cuidado com esse ponto, porque o Brasil chegou ao ponto de imbecilização, onde uma grande parte de pessoas que não sabem discutir diversidade, se alvoram nessa condição. Nem todo homem que pratica sexo com mulheres gosta de mulheres. Isso é uma coisa que qualquer leigo sabe. Ele pode não querer se conscientizar. Mas praticar sexo com mulher não quer dizer que você goste de mulher. Quando você gosta, você quer dar carinho, dar afeto, dar ternura. E constar, dentro daquele comportamento sexual, a agressividade natural. Porque se não vir agressividade, você não entra nem em ereção. Mas esses comportamentos, onde o homem tem uma intolerância com mulheres, ele tem um desejo, muitas vezes, de matar a mulher. Muitas vezes, o ato sexual é um ato sexual tão violento que a gente chama de estupro. Mas o estupro não é uma coisa que você pega uma pessoa na rua e leva a contragosto e violenta? Não, mas isso é feito muitas vezes dentro de casa, pessoas casadas. Muitas mulheres casadas são estupradas. É aquela velha frase eterna de que existem pessoas que não fazem amor, fazem ódio. Essas pessoas precisam de uma avaliação psicológica e de um tratamento psicológico. Se elas são homossexuais ou não, aí cada caso vai dizer. Você acha que todo indivíduo envolvido com o assassinato de mulheres, ele deveria passar por um exame psicológico? Todo. Biopsicológico? Todo. Olha, o crime é uma coisa do ser humano. Eu sempre digo isso. Qualquer um de nós é capaz de cometer um crime. Agora, a perversidade no crime, a destrutividade no crime, é que é algo que é objeto de estudo nosso. Porque é aquela história, se você está dentro de uma casa, na sua casa, e entra uma pessoa e está dentro de casa, o juiz sou eu. Eu penso sempre desse jeito. Outra coisa, quando a gente assiste uma entrevista, a gente vê falando sobre a forma como você se defendeu, e aí a gente observa quanta idiotice, quanta estupidez, quanta imbecilidade de certos gestores, de certos operadores do direito, em quem é exigir isso de uma pessoa. Porque você está na sua casa, o indivíduo entra na sua casa, você já está com medo da situação, você tem filhos, você tem tudo. E ele potencialmente entra ali para lhe agredir? Ele entra ali potencialmente para lhe agredir ou não, mas você não vai perguntar a ele. E o desejo que você tem é de detoná-lo. E isso faz de você um indivíduo equilibrado, porque você está usando a agressividade para a defesa. Eu gostei muito dessa expressão. Dentro da minha casa, em face de uma agressão imotivada, de um estranho, o juiz sou eu. Exatamente. Gostei de ouvir isso aí. Isso é uma coisa até parafraseada, isso é uma coisa que é bem captada pelos leigos. Porque você vive numa realidade de muita destrutividade. A agressividade natural o ser humano tem e se não tiver, não sobrevive. Isso não faz dela uma personalidade criminal. Agora, uma pessoa que tenha a ousadia de invadir um lar, você não vai pensar onde é que você vai atirar. Você atira na cara. Nelson Gria dizia isso. Não se pode medir uma reação, porque fala às vezes muito em excesso. Exato. Esse é o termo. Você não pode calcular esse excesso, essa expressão não é minha, é de Nelson Gria, usando uma balança de farmácia. Sabe que a balança de farmácia é altamente, você bota ali 0,0 grama, mas ela já perde, né? Porque você que está defendendo a casa já está com um nível de angústia, um nível de conflito, um medo enorme de falhar. E você está ali pelos seus. Então, acontece muitas vezes, eu estava vendo um vídeo de São Paulo, foi em São Paulo que aconteceu. O cara está dentro do carro com a mulher, com um filho mais novo e com um bebê. E dois malandros chegam e batem no vídeo do carro, o carro não é blindado. O cara abre a porta, só que o cara é bom em tiro. Não é ter a arma, é conhecer a arma, é saber manusear a arma. E o cara meteu um tiro nos peitos do cara e foi processado e parece que está cumprindo pena. Aquilo dá um trabalhão danado para o cara sair. Rapaz, um trabalhão, você defendendo a sua família. Quer dizer, existe muita coisa. Eu posso dar o nome a isso, Franklin? Há uma certa hipocrisia nisso aí. Há uma grande hipocrisia, concordo. É a hipocrisia dos doutos, dos cultos e dos letrados. Exato. Às vezes eu fico olhando assim. Complicado. Mas esse adendo aí é só para mostrar que isso não é comportamento de psicopata. Por mais que você revide de forma desproporcional, se tem um cretino, vamos usar esse termo, cretino para esse aspecto, mas isso, eu digo, é uma violência gratuita. Eu não tenho nada contra fulano de tal e, de repente, cometo um crime bárbaro contra aquela pessoa. Então, eu tenho que ser avaliado. Eu não posso ser avaliado de forma leiga. Eu tenho que ser avaliado de forma psicológica e psiquiátrica. E é isso que são esses os temas. O curso nosso tem personalidade criminal, é um dos temas, que é a psicopatia, que é a verdadeira personalidade criminal. Quer dizer, o psicopata é o verdadeiro personagem criminal de qualquer história. Porque é um cara que pratica um crime sem um motivo plausível e pratica por prazer. Esse é um tema. Outro tema, imputabilidade penal. A discussão de imputabilidade penal é muito importante nesse curso. A gente discute por que que ainda hoje o psicopata é semi-imputável. Trabalhando em cima de casos concretos. Em cima de casos de psiquiatras florentes famosos, como Palomba, como Chalube, como Zeta Borda, criminosos sexuais, pedófilos, homicidas, suicidas, classificação de criminosos. É um curso rápido, praticamente. É um curso que eu tento fazer em cinco a seis encontros. Um sábado, o dia todo. Um mês. Então, todo mês, digamos, cinco meses. Todo mês, um dia, um sábado, a gente se reúna de manhã. Para não cansar, né? É, porque as pessoas não estão acostumadas a discutir. Elas querem receber a coisa e engolir. E o número de inscritos? Pode ser também uma coisa? Não, não. Eu priorizo muito, até no máximo, 15 ou 20 pessoas. É, né? Aí, parece interessante que eu diz assim, mas se aparecer 50, a gente divide a turma? Porque o objetivo maior, e eu tenho conseguido, porque eu tenho muitos alunos que hoje em dia estão desempenhando o trabalho dentro de instituições psiquiátricas, instituições penais, e muita gente aprendeu. Aprendeu como é importante essa área para a saúde mental da população como um todo. Até para a compreensão, né? Para a compreensão. O Frank, me diga uma coisa, e as inscrições estão abertas já? As inscrições estão abertas, o meu número de telefone é 9915-1214. 9915-1214. Você telefona, acerta, eu estou fechando uma turma já. Certo. Estou programando um início de um curso de teoria psicanalítica. Esse é um curso mais longo, mas é um curso que já tem um certo número de pessoas, para a gente discutir as noções básicas. Qual é o público que o rolofote se mostra para ele? O público algo, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros psiquiatras, agentes sociais. Cidadão comum. Cidadão comum. Cidadão comum. Mas o cidadão comum tem que ter uma base. Ele tem que ter uma base. Por exemplo, um cidadão comum que não tem uma faculdade, não tem uma coisa, é muito difícil, porque existem coisas que vão ser dadas já para o público que já viu. Por exemplo, quando a gente falar sobre fronteiriço, a gente vai falar sobre uma figura psiquiátrica jurídica e fazer uns questionamentos do porquê que até hoje não se mudou na lei o fronteiriço. Se o fronteiriço quer dizer uma coisa na lei e quer dizer outra na ciência. Então, você tem que saber o que é fronteiriço, o que é borderline, uma harmonia. Entre a dicção da lei e o conceito científico, como eu imagino. Exatamente. Alguns aspectos de discussão, como, por exemplo, o termo condutopatia para a psicopatia, o que seria perturbação na saúde mental, que não é nem doença mental, nem saúde mental. Então, perturbação na saúde mental, eu sempre digo, que é o que você souber argumentar. Não pode ser desse jeito. Não pode. Mas é assim. Aí vira um pandemônio. Exatamente. E é esse o pandemônio psiquiátrico-florense que a gente convive e que eu proponho fazer certos estudos. O Flávio, você já disse aqui, eu achei muito, muito interessante. Eu achei legal o que você falou, meu amigo. O que é que eu gravei? Você hoje, você não discute mais com o indivíduo que é apenas o curioso, não, né? Não tenho paciência. Não tenho saúde mental. Você não tem saúde. É, porque fico mais tranquilo. Não tenho mais saúde mental. Porque o Brasil ficou muito bestializado. O indivíduo que não sabe de nada tem que procurar estudar, ler alguma coisa para, na hora, fazer algum questionamento. Mas, simplesmente, questionamento a partir de achismo. De por que alguém me disse. Você perde muito tempo. Você gasta muita energia psíquica. E eu já passei de 60. Quer dizer, se passei de 60, qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora, é ganho. Aí, como é que você sai? Como é que você faz para sair de uma... Eu já me vi envolvido com um indivíduo que era formado em engenharia, mas se alçando à condição de grande operador do direito. Como eu me saio? Eu me saio sempre assim, dando o pai do senhor e irmão. Eu digo, pai do senhor e irmão. O senhor está certo. É, né? É. Fiz isso a minha vida inteira. Fui mal visto por muita gente. Fui entendido por outros. Mas se eu tenho inimigos por outros motivos, não por ter sido preterido de alguma explicação, alguma coisa. Hoje em dia, eu acho que você não pode perder tempo explicando aquilo que vem cheio de tensionamentos, principalmente politiqueiros. E, às vezes, o indivíduo não quer nem entender. Exatamente. E outra coisa, a politicagem no Brasil está dominando. Então, a gente está vivendo uma situação onde tudo se puxa para um lado. Ciência não tem que puxar para um lado nenhum. Ciência é absoluta. E eu vejo isso acontecer. Quer dizer, e fulano de tal? E fulano de tal? A gente está falando sobre ciência, está falando sobre nome, não. Nomes não interessam. Ah, fulano de tal, o presidente de tal, o deputado de tal. Isso é porcaria. E os caras estão realmente puxando para isso. Pelo caro Franco, nós vamos fazer uma breve pausa. Eu quero voltar tratando de um outro tema que eu estou muito curioso. E tenho certeza que os nossos telespectadores também estão a pensar, porque o velho meu pai, sempre digo isso aqui, porque é a grande referência minha, ele não tinha o menor respeito que passar de ano novo. Zero respeito. Ele dizia, meu filho, isso é uma continuidade, isso é uma marcação que os homens fizeram, mas amanhã é um dia igual ao de hoje. As coisas não mudam. Então, de maneira que eu não me comovo muito com feliz ano novo, sei o que ano velho. Então, quando era dia 31 de dezembro, quando você procurava, cadê o papai? Ela foi dormir. Mais nove horas? Tinha negócio de conversa com ele, não. Então, é sobre esse aspecto que eu quero tratar contigo, que eu também estou muito pressuroso, que você esclareça. Para a gente, é toda uma circunstância, sabe, que causa uma certa perplexidade. Meus senhores telespectadores, voltamos já.